Os produtores do Pantanal contam agora com mais uma ferramenta para ajudar na prevenção e combate ao fogo na região comum nesta época do ano. É o painel risco de incêndio que vai monitorar as queimadas no bioma e faz parte das ações do programa pró-Pantanal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As queimadas na região do Pantanal agora poderão ser monitoradas e a fauna, flora e economia local recuperadas. Com o lançamento do programa pró-Pantanal nesta semana, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento buscou uma parceria com outros órgãos para amenizar os impactos ambientais. Se convênio, essa parceria com o SEBRAE e o BID e os dois estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Quem ganha? O Brasil, o bioma Pantanal e o mundo. Uma das principais ferramentas do programa pró-Pantanal é o painel risco de incêndio. Criado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, é uma tecnologia digital para monitorar e divulgar os locais com maior probabilidade de incêndios, típicos nesta época do ano e conhecidos dos produtores rurais da região. É um componente da vida do Pantanal. O Pantanal é composto de ciclos. Ciclo de enchente, ciclo de seta, ciclo de frio, ciclo de calor, ciclo de muita água e ciclo de fogo. Precisamos estudar o fogo, saber o que é uma queimada, saber o que é um incêndio e proteger as reservas que são importantes para o Pantanal.